Beleza galera, aqui é o Eric com mais um vídeo para o canal 6 Eric Games Vocês podem estar vendo no título aí, vou estar trazendo para vocês Aquele letreiro pistomático que tem lá na... Que o Vinicius 13 mostrou lá, só que aqui O sistema que ele fez lá de redstone não funciona no MCPE Igual lá do PC, então tem que fazer um sistema diferente Aí para vocês, acho que a maioria já deve estar sabendo Mas vou estar trazendo aqui para vocês Aqui não abriu a porta, porque ela está ativada a alavanca Então, vou desativar aqui E aí, aí ó Isso que também eu peguei foi o que ele fez lá e trouxe aqui, né Então, vamos lá E aí, trouxe também essa porta automática ali Tem essa arma de cacau aqui Eu já bolei um esquema aqui de ela ser 100% automática 100% não né, uns 95% que a gente tem que plantar Então, uns 95% automático Tem essa aqui de melancia E essa aqui é 100% mesmo que eu posso falar Porque eu não preciso vir aqui a plantar Nem nada Nem para nem apertar botão nenhum Porque ela já cai direto aqui no baú Quando você fez um timer lá E ela já cai direto Tem essas farm de cana aqui também que é bem eficiente Acho que todo mundo já deve ter feito já, né Que saiu a 15.0 ali Saiu um monte de tutorial em alguns canais aí Aí, tem essa aqui também É quase igual ao outro Só que o sistema de reação é diferente também Então, tá ali aquele contador de episódio ali Fiz também aquela farm lá de vaca lá que fez, né No... No... Da cauda automática Tá difícil de voar aqui, mano Aqui, ali é essa farm de vaca aqui, né Só ativar aqui o... A alavanca ali, ó Aí vai... Vai cair as vaca tudo ali dentro ali Naquele buraco que a gente tá indo ali Aí vai cair... Vai morrer Tem uma lava ali embaixo Aí vai... Aí vai morrer E cai... Dropa o ID no funil que traz até aqui Aí, como você tá vendo, tá chegando aqui, né Aí, então... Tem aqui também, ó Pra passar aqui, ó Aqui, ó Tem esse... Esse nosso aqui, quando você quiser Aí, ó Tá aqui Da... Ele... Já acha os itens automaticamente Aqui, ó Já... Tá em... Tá em minério ali, né Aí, depois, ó Transforma ele em barra de ouro ou de ferro Só ativar com essas alavanca Aí, ele vai pra esse carrinho ali, ó Que vai distribuindo Sistema é bem fácil também, né Não tem nada difícil Então Tem essa farm de cacau também Já pesquisei aí Não vi nenhum canal ainda não Mas eu trouxe... Eu não trouxe nenhum vídeo ainda Mas tá aí, né Dá... Dá... Bastante... Cacto, né Tem essa farm de... De carneiro aí Aqui Aqui, ó... Aí, ó Daquela, ó... O... O Davi Tos Davi Gamer, ó Acho que todo mundo conhece ele E tá aqui A construção que eu falei Que eu ia trazer pra vocês Aí Uns cachorros chatos, mano, né Aí... Aí, ó Só ativar aqui Vocês viram que funcionou Então eu vou começar a fazer aqui Vambora pro tutorial Aqui vamos fazer o seguinte Aqui vamos começar a fazer já o esquema aqui Já pra colocar os... Os pistão Mas primeiro vamos fazer aqui O sistema de redstone As escadinhas aqui, ó Coloco um desfileiro DGTI Da distância que vocês quiserem Sendo que a altura dos pistão A partir desse bloco que eu tô colocando aí É... Tem que ser 7 Pra ficar bem legal mesmo Tá quebrou aqui Vamos dar uma escada Até lá em cima Desse jeito aqui Tá fazendo aqui E... Eu tava fazendo aqui Daqui a pouco vai sair mais um vídeo aqui Da... Mais um do... Igual do... Do Davi lá que fez É um... É uma... A escada é escondida E achei bem legal E... Eu vou trazer aqui Também Com esse mesmo sistema aqui É o de ativar o pistão Então o primeiro Vamos acabar esse tutorial aqui Aí... Tá vendo como vai ser aqui Aí ó Vamos colocar mais um Tá faltando mais um aqui Falta mais um de altura Então... O que eu tô arrumando aqui mano É... Agora vamos colocar aqui Tá... Tá meio bugado aqui Então vou colocar mais um aqui Aí ó... Vou tocar ele Faltou aqui em cima Você vê que tem que ter Um 5 de altura Aí aqui atrás aqui Vocês podem colocar Atrás não né Tem onde que... Na direção da... Onde eu fico a pistão Você coloca essas tochas aqui Desse jeito aqui Vou colocar aqui Aí... Vamos virar aqui atrás Aqui agora E vamos colocar igual os outros Só que ele... De jeito aqui Aí é de uma forma que fica desativada Agora... Essa aqui é uma forma... Assim... A forma que eu achei pra... Conseguir ativar esse tanto de pistão De uma vez só Tipo assim... Aí... Aí se tiver outro sistema aí... Você pode tá mostrando pra mim também Aqui aí... Fica até mais fácil Aí... Agora eu coloco os pistão aí Tá ligado? Vai ativar já né... Colocar pistão aí... Colocar pistão aí... Combrado a escrita de pistão Tá lá em cima... Isso... Todos eles vão ativar Como você pode tá vendo Ficou que... Quebrei um errado ali Então... Já coloquei de volta E eu... Foi bem difícil tá... Conseguindo fazer... Essa parada aqui Viu mano... Mas o vídeo era... Esse vídeo aqui... Já me mandei mais simples Só que... Sem tempo... Então tava podendo tá... Trazendo assim... Ou colocou errado ali... Quebrar aqui... Aí... Então eu tô trazendo... Eu acho que hoje deu tempo Pra trazer... Tá gravando aqui... Então aqui na frente Que vocês vão fazer o seguinte... Vão colocar... Vão tampar tudo aqui de quarto Pode ser qualquer bloco que vocês quiserem Tô colocando quatro aqui Que é a construção aqui É tudo desse bloco aqui né... Então... Continuar com ela então... Aqui se pode vocês... Viu do tamanho ali... Do letreira que eu fiz né... Foi o meu nome todo... 6-0 aqui Games... Aqui tô fazendo... Desse tamanzinho aqui... Só pra vocês... Ficar mais fácil de... Tá... Fazendo o vídeo... Quebrar aqui... Pra completar tudo... Nas bordas... Também você pode... Fazendo o primeiro aqui... Pra vocês verem... Aí... Vou colocar na borda... Na vez aqui então... Vamos subir aqui... Subiu... Nas bordas tudo aqui... Pra ficar um efeito bem legal... Igual o que ele fez lá... Aí... Se ir no seu mapa aí... Muita gente tem no mapa... Sobrevivência né... Pode ficar bem legal mesmo... Isso aqui pra... Tá colocando algumas... Algumas placas... Algumas coisas assim... Então... Vamos fazer um sistema aqui... Pra... Pra ativar e desativar esses pistões... Coloca... É... Repetidor igual eu coloquei aqui... Uma vez virada por bloco ali né... Agora vamos interligar isso tudo com redstone... Tá sem redstone aqui na minha mão... Isso... Peguei redstone aqui... Vamos ativar... Vamos fazer isso aqui com eles... Colocar no meio de uma vez aqui... E vão... Quebrar aqui... E vão... Eu vou fazer um jeito aqui pra... Pra... Passar esse negócio pro... Pra... Levar uma alavanca lá atrás... Então... Remarquei... Tudo bem... Acho que vou colocar mais ou menos aqui... Então... Escrever de uma vez então... Mas aqui... Olha lá... Aqui... Isso... Mas se for fazer... As letras aí... Vou fazer aqui... Tá fazendo aqui um... Um 6... Aí você faz o jeito que... Quebra os pistões... De onde você fez uma letra aí... Quebra pra quebrar isso tudo... Tá vendo quebra nenhuma... Tocha lá atrás... Então... De jeito aí... Agora... Vamos fazer o seguinte... Vamos tampar aqui... Onde você fez... Quebrou aquela hora o bloco... Eu coloquei no lugar errado ali... Ali... Eu coloquei no lugar errado ali... Só que não quebrou nada não... Aí... Agora... Terminar de tampar aqui... Isso... Que pensai chato velho... Vamos fazer o sistema da tocha aqui... Isso... Vamos quebrar até lá na frente... Vou colocar uma tocha aqui... Isso... E... Até lá na frente... Colocar aqui também... De uma vez... A... 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 Ativar ela... Pra saber onde que tá indo a energia... Pra nós colocar repetidor... Então... Quebrar até ali... Isso... Agora vamos... Vamos... Levar a redstone aqui... Tá ficando bem fraco aqui já... Então já vamos colocar de uma vez aqui... Pra não ter problema nenhum... Vamos quebrar lá... Nós vamos quebrar a tocha ali em baixo né... Isso... Levar até ali... Acho que até... Acho que vai chegar ali já... É... Acho que até quebrou um repetidor ali... Então vamos levar ali só pra mim... Pra poder tá vendo aqui... Vou voar aqui... Tinha quebrado mesmo... Não tava aqui pra tá colocando ele... Opa... Aí... Vamos fechar aqui... Fechar não... Vamos... Fazer um jeito aqui... Que dá certo aqui... Isso... Colocar aqui... Vamos fazer uma curva aqui... E aí... Dejeitei... O problema que aquele... Ali ficou sem... Aí ó... Só fazer isso aqui... Aí ó... Como você pode ver... Tá ativado... Ele já funcionou certinho... Ele tava longe ali... Não deu pra apertar... Aí ó... Tá vendo aí... Então galera ó... O tutorial foi isso aqui... Isso aqui... É bem fácil né... A gente tá fazendo... Bem legal mesmo... Agradecer a vocês aí... Por ter que vir até o final aí... Se gostar ali... Deixa o seu like aí... E se vocês gostar de alguma página que tá ali... Que é que faz o tutorial... E alguma solução ali... Deixa aí no comentário... Valeu... Obrigadão aí... Deixa... E... Compartilha o vídeo aí... Beleza? E...